O recorde é 3.40, que está lá na página, o recorde está na página 3.40. É quanto? 3.50? Estica, estica. Não, não, não é recorde. Então já está. Deixa um bocadinho para baixo. Está bom! Já está fio. Agora, caralho. Está bom! Está bom! Está bom, está bom! Está bom! Está bom! Está bom! Obrigado.